Em nome de Jesus, venha ver a nossa situação, Senhor Jesus. A oração feita por este morador de rua em Montes Claros é também um desabafo e um pedido de socorro. A bebida é o principal, todo dia a gente bebe. De vez em quando a gente fuma maconha. Eu estou passando por essa dificuldade, mas eu quero voltar para a sociedade. Júnior que vive à margem de uma sociedade muitas vezes preconceituosa, injusta, é um dos beneficiados pelo projeto Alimentando Vidas, idealizado pelos fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Jardim São Geraldo. Às terças-feiras, voluntários se reúnem e, cantando, preparam alimentos para moradores de rua. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado dele. O alimento é feito na medida certa e temperado com carinho e, sobretudo, muito amor. Esta ação social foi inspirada no projeto Alimentando a Esperança, que também é realizado em Montes Claros pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Central e que foi mostrado no início de 2014 no revista Novo Tempo. Este projeto cresceu e atualmente são entregues aproximadamente 100 marmitas para moradores de rua. O desejo de ajudar o próximo nas suas necessidades é a maior motivação dos voluntários de ambos os projetos, em deixar suas atividades durante um dia da semana para alimentar vidas. Este trabalho, para mim, eu acho que é muito importante, porque eu estou fazendo um trabalho para quem eu não conheço. Então, como Deus deixou a palavra de Deus escrito, nós devemos ajudar o nosso próximo. Vale a pena, porque são experiências únicas que nós vivemos. Só quem visita essas pessoas sabe o que elas passam, sabe as necessidades que elas enfrentam. E se todas as nossas igrejas unirem para este trabalho, nós vamos conseguir alcançar muitas vidas. O júnior do início desta reportagem pode comemorar, pois o projeto Alimentando Vidas conseguiu uma clínica de reabilitação e nos próximos dias ele será internado, iniciando assim uma nova fase na sua vida. A gente já está doando em 40 marmitas e eu tenho certeza que quem está na direção de tudo isso é Deus. E o mais importante também agora, a gente conseguir uma parceria com a clínica, agora onde a gente vai estar internando essas pessoas que querem ser ajudadas. É o Alimentando Vidas, que tem fortalecido pessoas indefesas e que almeja um futuro melhor. Isso aqui é a benção de Deus, que Deus colocou na nossa vida e nas nossas mãos.